Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como aumentar o contraste do visor LCD da impressora Brother L2540, o mesmo procedimento, serve para 7860, 7065. Esses modelos de impressoras que tem esse visor pequeno de duas linhas, ok? Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like e inscreva-se no canal. Então é o seguinte, com o tempo, esses modelos de impressora que possuem esse visor, o visor vai perdendo a sua claridade e as letras pretas vão ficando meio que apagadas. Ok? Então é o seguinte, tem como você ajustar, aumentar o negrito das letras. Para fazer isso, você tem que vir aqui em menu, configuração geral, clique em OK. Agora, com a setinha para baixo, clique em duas vezes, número 2, número 3. Aqui vem contraste LCD, ok? Agora aperte OK, nesse contraste, você tem uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades para você ajustar. Cinco ajustes. Vem aqui com a letra, com a setinha para cima, para o mais, e coloque, vai aumentando os quadrinhos. À medida que você ir aumentando os quadrinhos, a letra vai ficando mais negrita. A visibilidade vai melhorando. Pode colocar no mais, ou pode deixar no meio. Feito isso, só você apertar OK. Ok? Neste caso, teve como ajustar. Tem impressora que o ajuste, você faz o ajuste, vai no menu, configuração geral, vem aqui no 3, contraste LCD, fica aqui no meio, aí fica muito apagado. Mesmo você indo aqui, apertando, deixando lá no último, ainda fica um pouco apagado algumas impressoras. É porque a impressora já está mais antiga e o display já está meio que desgastado o seu cristal líquido, o LCD. Aí, nesse caso, é só trocando mesmo, entendeu? Trocando ou o painel completo ou trocando só o LCD mesmo. Tem como fazer a troca só do display, ok? É isso aí. Aqui, você consegue ajustar para mais ou para menos. Deixando aqui no meio, tá bom? Aí, fica aceito e fica normal. Caso esse vídeo foi útil para vocês, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.